Fala galera, beleza? Estamos aqui com essa câmera com sensor de ré, comprado lá na Tuning Parts, tem um canal no YouTube e tudo, então a gente está aqui desvendando o mistério, beleza? Então vamos estar instalando no bora do nosso amigo Daniel, que está aqui tomando um café. Fala galera, beleza? Bom, não tem segredo galera, tem a câmera aqui, já vem com sensorzinho aqui de ré, câmera embutida, achei bem legal, a gente estava vendo um videozinho aqui da Tuning Parts, aqui ele explica aqui bem mais ou menos como instala, um videozinho resumido, aqui a gente tem aqui um sinal sonoro, o positivo e o negativo que alimenta a câmera, aqui o sinal sonoro, aqui o sinal da câmera e o positivo e o negativo. E aqui na ponta do sinal da câmera vai uma pontazinha que vai ser ligada na lâmpada da ré, para poder emitir o sinal, para poder o multimídia lá da Pioneer trocar a função. Beleza pessoal? Então é isso, está aqui a blusinha do sinal sonoro e a gente vai começar a instalar lá. Vou mostrar para vocês aqui, a gente também vai colocar um subwoofer também no porta-mala da Pioneer, um cara pretazinho, uma pirâmidezinha lá, né? Para quem não viu o video da instalação desse double dinho aqui, eu vou mandar aí na descrição do video o link, para vocês verem, o aparelhozinho da Pioneer instalado nesse carrão aqui que é o nosso Bora, nosso amigo Daniel. Então, segue o video aí galera. Galera, estamos aqui de novo agora com tudo desmontado, então para facilitar a gente tirou aqui o porta-luva do carro, certo? E o que a gente vai passar aqui? A gente está passando aqui o RCA para a gente poder ligar uma pirâmidezinha. A gente vai aproveitar que vai ligar a câmera de ré, vamos ligar uma pirâmidezinha com subwoofer. Esse aqui é o fio que eu mostrei para vocês da câmera de ré, que a gente vai ligar aqui, esse chicote aqui, nesse fio roxo, que é correspondente ao aparelho da Pioneer, que vai pegar o sinal lá da lâmpada, que a gente vai ligar na lâmpada de ré, ou seja, quando engatar a ré aqui, a lâmpada de ré acende. Quando acende a lâmpada de ré, o sinal passa daqui para cá e aí o aparelho troca a imagem. Sai de onde ela estiver, do USB, ou do DVD, ou da rádio, e vai jogar para a imagem lá da câmera de ré. Beleza pessoal? E a gente vai passar também um remote aqui para poder ligar a nossa pirâmidezinha lá, tá? Então a gente vai ligar um cara pretazinho lá, os alto-falantes originais a gente vai deixar aqui no aparelho, que esse aparelho é muito bom e equaliza muito bem, e a gente vai deixar só o grave lá na pirâmide, para não sobrecarregar a pirâmide, e também não tirar a qualidade da potência que vai para o cara preto, beleza pessoal? Então está aqui a antena, passa tudo por aqui, aqui olha lá, tem um buraco aqui, ó, esse aqui é um bora, golfe e tal, tudo a mesma coisa, a gente vai passar por dentro, vai passar aqui por dentro, certo? E levar os fios lá para trás, beleza pessoal? Como é que a gente passou positivo? O positivo da pirâmide passou para o lado de lá, nós tiramos o parabarro, eu vou mostrar aqui para vocês o parabarro, vamos lá, tá, 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 então está aqui o positivo, então passamos aqui por este cantinho aqui, ó, que já está próprio para passar o fio, certo? Que não vai correr esse risco de mastigar nem nada, nem pressionar, certo? Aí aqui dentro tem um túnel, o parabarra que a gente tira aqui, ó, aí passa lá por dentro, o parabarra vai proteger, e nós vamos passar por essa entrada aqui, essa borracha que ela não está aqui à toa, é justamente para passamento de fio, certo? E aí ele sai aqui embaixo, e nós já colocamos ele aqui, ó, beleza pessoal? Dentro do túnel aqui, e já trouxemos aqui para trás, certo? Então é isso, daqui a pouco a gente vai mostrar os fios passados, a gente vai testar aqui, tanto o som como a câmera de ré. Galera, depois de horas aqui, a gente testando, descobrimos aqui que a camerazinha aqui da nossa querida túnel em passe lá veio com problema, por quê? Porque a gente ligou no positivo e negativo da ré do carro, e não funcionou, a gente achou que podia estar algum problema lá nos fios, e ligamos aqui na bateria, e também não funcionou, o sinal vem perfeitamente. Qual é o fio que manda o sinal? Vou mostrar aqui para vocês. O fio que manda o sinal é esse aqui, ó. Esse aqui, então ele está mandando certinho o sinal, e aí, vimos aqui a questão do RCA, colocamos outro RCA, e a imagem não vai. Então ligamos direto na bateria ali, para poder checar, ver se não era algum problema no chicote lá da ré. Infelizmente não está funcionando, inclusive, o piado, né Daniel? O piado lá do sensor de ré, funciona perfeitamente, tá bacaninha, só que a câmera não funciona, vamos ter que trocar lá, pessoal. Então é isso aí. Então quando você for comprar o equipamento, fica aí de alerta, testa primeiro na bateria do carro, une o positivo e negativo, pega o sinal, manda o sinal lá para o aparelho, e vê antes de passar o chicote, porque senão você vai passar o chicote, igual nós passamos aqui. A sorte é que a gente está passando aqui também o chicote do som, né? Então a gente está botando um subwoofzinho aqui e tal, então, vamos dizer assim, o trabalho não foi perdido, né? Então, olha aqui, desmontamos aqui toda a lateral, né? Mas o trabalho não foi perdido, então vamos continuar aqui com a instalação do som. Bom, estamos encerrando aqui agora. Conseguimos instalar o som aqui, a gente já estava com o projeto de instalar uma pirâmidezinha aqui. Então, está aí o somzinho. E aí a gente montou aqui, está um gravezinho aqui, um cara pretozinho, vou mostrar para vocês. Montamos a lateral toda aqui, ó. Só está meio sujo porque a gente mexeu, né? Os acabamentos aqui, tudo certinho, ó. Tudo no lugar. Vou ter que dar uma lubrificada nessas portas, Dani. Vou pegar um WDzinho. Então, está ali. Pirâmidezinho, cara preta, pá. Aí tem um outro pirâmide também que comprou que não deu certo, a gente botou uma outra. Vamos mandar arrumar isso daí. E é isso aí, galera. Gravezinho, ó. Saída de sub, qualidade bacana. Então, ó. Aí, ó, médio grave. Aí, ó. Não sei se vai dar para ver daí, mas... Equalizamos. Então, aqui só toca grave. Beleza? E é isso, pessoal. Agora a gente vai ter... Esperar a outra câmera chegar. Para poder instalar... Para poder instalar a câmera. Beleza? É isso aí. Se inscreve no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. E aí, quando a gente for colocar a câmera, a gente grava outro vídeo aí para vocês aí. Mas a instalação agora vai ficar tranquila, que a gente vai desmontar só a lateral para poder passar o cabo do vídeo. E é isso. O resto é tudo lá atrás. E aí eu mostro para vocês. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.